Dez repetição Vai em cima Direto, vamos Um, dois, três, quatro Quatro, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Agora rola mais uma Joga mais cinco Mais outra Isso Beleza Então, não tem limite, rapaziada Isso aí E aí, Bílão? Mostra aí Olha o ponto E achou o ponto aí Olha o ponto E aí